Bom dia, crianças! Tudo bem aí com vocês? Que bom estarmos juntinhos aqui novamente, não é mesmo? Estão prontos para mais uma aula? Então, vamos lá! Prestem atenção! Para a aula de hoje, nós vamos precisar da nossa apostila, do nosso caderno, broxura, lápis de escrever, borracha, do lápis de cor, de alguns papéis coloridos, cola e tesoura. Está tudo separadinho aí? Muito bem! Olhem só, observem esta imagem. O que é isso, crianças? Estas são as capas de alguns livros de histórias que nós conhecemos até aqui. Isso mesmo! Este aqui é o nosso último livro de história. Olha aqui, este é o último livro que nós conhecemos da nossa apostila, né? O livro da nossa apostila, que trabalhamos a historinha dele, não é mesmo? Vamos ver agora o título desses livros e já vamos falar do título desse nosso aqui, tá bom? O que todos têm em comum nas capas? O que tem na capa do livro? Pega aí esse livro que a Tia Calandra mostrou. O que tem na capa dele? Observem com muita calma. O título, muito bem! Geralmente, o título nos indica coisas importantes que acontecem, que vão acontecer nas histórias, fornecendo pistas e assim é possível entender melhor a história. Isso mesmo! Antes de abrir o nosso livro, para ler a história que tem lá dentro, nós temos que observar a capa dele, o que tem lá na capa dele, o título, as imagens. Olha que interessante! Olha só! Então, sabendo de tudo isso, a gente já tem uma ideia de como vai ser a história que tem lá naquele livro, pessoal. Olha aqui este livro aqui, o que será que este título quer dizer? Vocês lembram dessa história? Foi a primeira história que lemos aqui. Este título quer dizer que neste livro teremos a aventura de quatro guardiões. Os quatro guardiões! E olha aqui o desenho, o lugar onde eles estão. Mas qual será essa aventura? Qual foi a aventura que os guardiões tiveram? Quem serão? Quem eram os quatro guardiões? Para isso, para saber de tudo isso, nós precisamos de ler o livro. E nós já conhecemos essa história, não é mesmo? Olha só! Vocês leram, a tia Claudinha contou essa história para vocês aqui durante nossa aula, né? Da nossa primeira apostila. Vamos contar quantas palavras tem esse título? Então, vamos lá! Uma, duas, três palavras. Se vocês tiverem esse livro aí na sua casa, vocês podem contar. Os quatro guardiões. Três palavras. A palavra é uma sequência de letras delimitadas por um espaço em branco de cada lado. Então, a gente tem um conjunto de letras, um espaço. Outro conjunto de letras, outro espaço. E outro conjunto de letras. Então, nós conseguimos saber que essas letras que estão juntinhas formam uma palavra. Muito bem! Olhem este livro. Nós também já lemos a historinha deste livro. Isso mesmo! A tia Claudinha leu ele aqui. O que será que este título quer dizer? Hein? Olha o título aqui do livro. Pedro e o Lobo. Quer dizer que neste livro teremos os personagens Pedro e o Lobo, não é mesmo? Nós já conhecemos a história. Mas quem não conhece, precisa ler o livro para saber que existem outros personagens além desses. Mas olhando aqui na capa do livro, nós vemos o Pedro, também vemos o Lobo, mas a gente vê que tem outros personagens, a gente vê que tem um lugar onde se passa a história. Mas para saber o nome dos personagens, como é esse lugar e como vai se desenvolver essa história, nós precisamos ler, abrir o livro e ler a historinha, não é mesmo? Agora, vamos observar este título e vamos ver quantas palavras ele tem. Combinado? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, quatro palavras tem esse título. Isso mesmo! Toda vez que a gente tem um espaço entre as letrinhas, nós contamos outra palavra. Muito bem, crianças! Olha aqui este livro! Esta é outra história que ouvimos, não é mesmo? O que será que este título quer dizer? Os três porquinhos mal criados e o lobo bom. Olha, parece que nessa história, ao invés da história dos três porquinhos, ao contrário da história dos três porquinhos, o lobo é bom e os porquinhos é que são mal criados. Olha só que interessante, hein? Porquinhos mal criados. E quantas palavras tem este título? Vamos contar? Os três porquinhos mal criados e o lobo bom. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras temos neste título? Que interessante, pessoal! E esta história? Ah, eu ouvi essa história aqui. Que história é essa, hein? Que tem esse boneco de madeira. Olha só! Que contou o mentir e o nariz cresceu. Como ele chama? Como ele se chama? Pinóquio! Olha o título da história aqui. Será que dá para saber sobre o que diz a história só lendo o título? Pinóquio! Pinóquio é o nome de um boneco de madeira que cada vez que ele mentia, o seu nariz crescia. Mas nós só podemos saber disso se lermos o livro, não é mesmo? É! Olha só! A gente tem o desenho, a imagem. Mas para saber o que aconteceu com esse menino aqui, com esse boneco, a gente tem que abrir o livro e ler. Quantas palavras tem este título? Hein? Vamos ler? Pinóquio! 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 Uma palavra? Que legal! Outra história que ouvimos. Olha só! A Joaninha que perdeu as pintinhas. Quem é essa que está na capa? Olha! O que será que este título quer dizer? Lendo o título, entenderíamos que a Joaninha perdeu todas as suas pintinhas. Mas teríamos que ler o livro para saber se ela conseguiu recuperá-las e como foi também que ela perdeu essas pintinhas e como ela recuperou ou se ela recuperou ou não, né? Agora vamos contar quantas palavras tem neste título? A Joaninha que perdeu as pintinhas. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras tem este título? Que interessante! E essa história que ouvimos ontem, não é mesmo? que a professora acabou de mostrar aqui o livro para vocês. O que será que este título quer dizer? A cigarra é as formigas. Fala da história de uma cigarra e as formigas. Mas só sabemos o que acontece com elas se lermos o livro, não é mesmo? Vamos contar quantas palavrinhas tem neste título? A cigarra e as formigas. Um, dois, três, quatro, cinco palavras. Muito bem! Olha o número cinco aqui. Muito bem! Vamos fazer uma lista com o nome desses livros? Peça para um adulto fazer uma lista no caderno broxura de vocês com o título desses livros. Olha só! Primeiro título, Os Quatro Guardiões. Segundo título, Pedro e o Lobo. Terceiro título, Os Três Porquinhos Malcriados e o Lobo Bom. Quarto título, A Joaninha que Perdeu as Pintinhas. Quinto título, A Cigarra e as Formigas. E por último, Pinóquio. Muito bem! Depois você irá fazer a leitura acompanhando com o seu dedinho. Isso mesmo! No seu caderno, vai colocando o seu dedinho por cima de cada letrinha. Peça para um adulto auxiliar você. Repare como é feita a separação das palavras. Lembra que eu disse que as palavras são uma sequência de letras delimitadas por um espaço em branco de cada lado? Então, para separar uma palavra da outra, nós deixamos um espaço. Que legal! Agora você irá escolher uma cor de um lápis e irá circular as palavras do título da história que você mais gostou de ouvir. Escolha uma dessas histórias, peguem um lápis de cor e circule só este título. Por exemplo, se você gostou mais da história da Cigarra e as Formigas, você vai circular somente este título, bem devagar. Olhe para a nossa lista. Será que está faltando alguma coisa para colocar aqui no caderno? Sim! Falta um título! Vamos criar um título para esta lista? Tem que ser um título que explique o que se trata, do que se trata a lista, igual os títulos das histórias. Vamos pensar? Já sei! Aqui estão todos os títulos das histórias que ouvimos, não é mesmo? E se o nosso título for? Lista de histórias. O que acham? Vocês gostaram? Lista de histórias. Coloquem também a data da aulinha de hoje aqui no caderno. Combinado? A tia vai mostrar como eu fiz a minha. Olha só! Olhem só o meu caderno. Olhem só aqui o meu caderno. Eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. O título. Lista de histórias. E aí eu coloquei as histórias. Depois o nome, o espaço para colocar o nome e a data da aulinha de hoje. Tá bom? Vocês vão fazer desta forma no caderninho, escrito com lápis de escrever. Combinado? Vamos lá então. Você já pensou em outro nome? Ah, não tem problema. Parabéns! Muito bom! Peça para alguém de sua família escrever o título na sua lista. Então, a lista deverá ficar assim. Com a data e o seu nome. Combinado? Abram agora a apostila na página 29, número 2, dada a mãozinha com o 9. Esta página aqui. Coloquem o seu nome e a data da aula de hoje. Vocês destacaram o anexo 5 lá no final da nossa apostila? Então, tá. Peguem aí que nós vamos utilizá-lo agora. Vocês vão colar nesta página da apostila. Olha só. O título da história. A cigarra e as formigas. Vocês colaram? Eu vou esperar um pouquinho. Vocês destaquem e colem aqui. Passa pouquinha cola para não rasgar a folha da apostila. Combinado? Agora, vocês irão ler e apontar para cada palavra. Então, vamos lá. A cigarra e as formigas. Vamos contar quantas palavras tem este título? Vocês podem fazer uma marquinha em cada palavra. E observem que cada palavra só pode ser contada uma vez. Para saber que uma palavra é diferente da outra, nós precisamos observar os espaços. Combinado? Vamos contar? A, uma marquinha. Cigarra, duas marquinhas. E, três marquinhas. As, quatro marquinhas. Formiga, cinco marquinhas. Para cada palavra, nós fizemos uma marquinha. Quantas palavras há neste título? Isso mesmo, cinco palavras. Nós fizemos cinco marquinhas. Muito bem. Há a mesma quantidade de marquinhas e de palavras? Vamos conferir? O de vocês também tem essa quantidade? Um, dois, três, quatro, cinco. Parabéns! É assim que se deve ficar a quantidade de vocês, tá bom? Podem fazer as marquinhas, circular as palavrinhas e colocar a quantidade, o número cinco. Vamos observar? Qual palavra tem mais letras neste título? Vamos ver quem está prestando atenção? Então, há uma letra. Cigarra, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letras. E, uma letra. As, uma, duas letras. Formigas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Muito bem. A palavra formigas possui mais letras. Há alguma palavra formada por duas letras apenas? Sim, há palavra as, duas letrinhas. Tem alguma palavra que tem só? Então, temos uma palavra formada por duas letras. Temos alguma palavra formada apenas por uma letra? Sim. E, só tem uma letrinha. Nossa, mas uma letrinha é uma palavra? Sim, isso mesmo. Olha o espaço aqui, separando essa palavra das outras. Muito bem. Temos duas palavras formadas por apenas uma letra. A e E. Vocês são muito espertos. Agora, vocês serão os personagens da história. Vamos brincar de ensinar essa história aí na sua casa. Quem eram os personagens? A cigarra e as formigas. Você vai convidar as pessoas da sua casa para brincar com vocês. Escolham quem será a cigarra e quem serão as formigas. Isso mesmo. Nós vamos confeccionar faixas que são cocares, que é para pôr na cabecinha, na testa, para vocês colocarem na cabeça e representarão os personagens. Peça para um adulto desenhar dois círculos de papel branco. Olhem aqui o da tia Caleandro. Vocês vão fazer o círculo de papel branco e vai desenhar aqui em um círculo a cigarra. E nos outros, você vai decidir quantas formigas você vai querer fazer e vai desenhar as formigas. Aí, você cola, faz uma faixa de papel para colocar na cabeça, meça o tamanho da cabeça e cola o desenho na frente, tá bom? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Quem for a cigarra, vai colocar na cabeça o cocard da cigarra. E os personagens que forem as formigas, vão colocar as formigas na cabeça. Combinado? Então, vamos lá. Você irá desenhar a cigarra e uma formiga. Use a sua imaginação. Desenhe como você conseguir. Tenho certeza que vai ficar lindo o seu desenho. Desenhe a cigarra e a formiga. Pode desenhar e pintar. Combinado? Brinque aí na sua casa quantas vezes você quiser. Tudo bem? Na história, havia apenas uma cigarra. Mas tinham mais formigas. Então, vocês façam quantas tiras de formiga forem necessárias. Depende da quantidade de pessoas que for brincar com você, tá bom? Você, por exemplo, pode ser uma formiga. E escolher quantas pessoas aí da sua casa vai ser formiga com você. E quem vai ser a cigarra que vai ficar lá, ó, só cantando e tocando. E a formiga vai ficar trabalhando, buscando as folhinhas e levando para o formigueiro. Escolha quem serão os personagens em brinque de encenar a história. Será muito divertido. Eu tenho certeza. Agora, vocês vão pegar o anexo 6 no final da apostila e vão colocar na ordem, ó lá, que foi encenada, que se passou a história, tá bom? Qual das imagens representa o início da história? Qual imagem é depois? Primeiro, ó, as formigas trabalhando, a cigarra cantando. Depois, ó, como podemos saber que o inverno está chegando? O que mudou na paisagem? Tem neve, tá chovendo, ah, isso mesmo, tá chovendo, tá frio. Como o inverno chegou, com uma chuva muito gelada, a cigarra não teve onde se abrigar, nem comida para comer. Ela resolve pedir ajuda às formigas. E agora, qual a cena? Vocês vão escolher a cena que a cigarra está pedindo ajuda para a formiga. E, finalmente, as formigas decidem ajudar, pois ela alegrou todos com seu canto durante o verão. Qual a cena que as formigas estão decidindo ajudar a cigarra e deixar ela entrar lá no formigueiro? Colem a cena. Vamos lá? Agora, qual é a cena que mostra que o inverno chegou? Vocês vão precisar marcá-la. Façam um círculo ou façam um X aqui embaixo dela. Olha, se tem a chuva, se está mostrando que está frio, esta é a cena que está mostrando que o inverno chegou, não é mesmo? Não esqueçam a data e o seu nome. E na hora de colar, passem pouca cola para não estragar a folhinha da sua pochila. Façam com muito capricho, tudo bem? Não se esqueçam de enviar a foto para a sua professora. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Mas não saiam daí que temos um vídeo dos artistas e os seus bonecos de graveto, de madeira, de palito, que vocês fizeram aí com a sua família. Parabéns para todos vocês, tá bom? Vamos assistir? Tchau, tchau. 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 Tchau.